Bom dia, vendedor! Aqui é o coach Adriano Carioca e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma técnica, um modelo de venda cientificamente comprovado e que você pode levar para a tua realidade e de forma simples e prática aplicar no teu processo de venda. Esse método de venda cientificamente comprovado chama Spin Selling. Eu quero compartilhar bem rapidinho com você como que se chegou a esse método, por que eu estou falando que é um método cientificamente comprovado? De onde surgiu isso? O criador desse método é um cara chamado Neil Reichen. Esse método foi criado em 1988, então ele remota aí da década de 80. Eu sei que você pode estar pensando agora talvez assim, pô Adriano, década de 80? Cara, faz muito tempo. Como você quer ensinar um modelo de venda que foi criado na década de 80? Mas assim, é um modelo extremamente atual, porque esse modelo aqui, como ele é cientificamente comprovado porque é cientificamente comprovado, ele foi baseado em 12 anos de pesquisas pelo próprio Neil Reichen e pela empresa dele, né, sobre a psicologia do processo de venda. Foram realizadas mais de 35 mil entrevistas e levantamentos de ligações de vendas para se chegar nessa metodologia. E ela é extremamente atual, principalmente se você trabalha com vendas complexas. Eu vou pegar, existem dois tipos de venda, tem aquela venda um pouco mais complexa e tem aquela venda transacional. Se a tua venda é uma venda mais transacional, aquela venda de loja em que o cliente entra, escolhe o que quer, realiza uma transação financeira com a tua empresa e vai embora talvez a aplicação do Spin Selling não seja tão profunda como seria se você realizasse uma venda mais complexa que é aquela venda que o cliente, antes de comprar, ele tem vários pontos de contato com você ou com a tua empresa. Então a grande vantagem do Spin Selling é ser um modelo, uma técnica, uma prática, na verdade um método de venda cientificamente comprovado que você pode aplicar já no teu processo de venda. Essa é a parte mais bacana do Spin Selling, ok? Porque chama-se SPIN, é um acrônimo, né, cada letra significa uma etapa desse processo e à medida que eu for explicando pra você, você vai ver que muito do que eu vou falar aqui você já aplica mas infelizmente a maioria dos vendedores não aplica tudo o que o Spin Selling proporciona eles param algumas etapas, então vamos lá, vamos aprofundar o que significa o Spin Selling, ok? Então o Spin Selling é um processo de venda, com começo, meio e fim. E a primeira letra do Spin Selling, a primeira parte desse processo é a parte da situação ou seja, segundo o método Spin Selling, a primeira abordagem que você faz com o cliente você faz com perguntas de situação. O grande X da questão do processo do Spin Selling são as perguntas, né? Você não chega numa empresa, você não aborda o seu cliente já apresentando a tua empresa o teu produto ou a tua solução. No método Spin Selling foi identificado que a melhor forma de você começar um processo de venda é através do processo de perguntas e as primeiras perguntas que você faz na empresa são perguntas de situação, para entender qual é a situação que a empresa se encontra. É claro que isso na década de 80 era feito de uma forma, hoje com a tecnologia, com a internet, com as redes sociais, com a forma tão rápida de se trocar informação, você consegue chegar no seu cliente já com uma boa parte da etapa da situação feita, preenchida. Aliás, se você chega num cliente sem nem saber qual é a situação dele, da empresa, você já está perdendo uma vantagem competitiva, está perdendo tempo, está fazendo o seu cliente perder tempo. Então é claro, quando você chega no cliente, existem várias perguntas de situação que você já tem a resposta, que você já mapeou. Porém, lá no seu cliente, é importante você mostrar para ele que você se interessa pela situação atual dele, porque isso gera conexão. Isso mostra para ele que você não está indo lá só apresentar a sua empresa, mas que você está interessado na situação atual que a empresa dele tem, que a empresa dele passa. Por exemplo, quais são as perguntas de situação que eu uso no meu modelo de negócio, que é coaching de vendas. Porque quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu procuro saber é como que é o teu processo de venda, como que é a performance da sua equipe de venda, como que estão as metas hoje, quem acompanha isso. Ou seja, perguntas de situação, ok? Passadas as perguntas de situação, eu vou para a próxima etapa. Já entendi qual é a situação atual do meu cliente, então eu vou para as perguntas de problema. Uma vez que a situação atual que você tem é essa, quais são os problemas que você vem percebendo? Quais são as dores que você ou tua equipe vem sentindo? O que vocês identificaram como sendo um ponto de melhoria? Então quais são as perguntas de problema que eu utilizo? Já que o teu processo de venda é assim, o que está dando errado? O que precisa melhorar? O que não está saindo como você gostaria? Quais são os problemas que vocês identificaram? E claro, hoje com a tecnologia, hoje com a expertise de mercado que você pode adquirir com inteligência de mercado, com software de avaliação, por exemplo, pode ser que você chegue no cliente com perguntas de problema já resolvidas. Mas é importante você aprofundar, porque ali tem uma pessoa e a empresa tem os problemas dela, mas as pessoas que estão ali também têm os seus problemas, também têm as suas dores. Por isso que é importante você aprofundar nas perguntas de problema. Se a situação que você tem é essa, qual é o problema que você tem? E é justamente aqui que mora o problema dos vendedores, porque a maioria dos vendedores interrompe o processo de perguntas aqui e pula para a solução. Porque eles já entenderam a situação, já entenderam o problema, agora eles querem mostrar como que a minha solução resolve o teu problema. E é aqui que você tem que resistir muito para não fazer isso. Porque o próximo passo do Spin Selling é, aliás, os dois últimos, é a grande sacada que a pesquisa científica do Neil Reichen mostrou para a gente, que se nós não fizermos isso, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, quem sabe, de aumentar a nossa, sei lá, aumentar a nossa chance de vender para aquela empresa ou para aquele cliente, ok? Fiz as perguntas de situação, fiz as perguntas de problema, agora eu vou fazer as perguntas de implicação. O que que são as perguntas de implicação? Se a situação que você tem é essa e se o problema é esse, o que que acontece se você não resolver esse problema? Quais são os prejuízos que a sua empresa pode ter se isso não for resolvido? Além disso, o que você já tem percebido que vocês estão perdendo dinheiro, gastando mais, produzindo menos, perdendo tempo por causa de ter esse problema nessa situação? Aqui é quando eu vou colocar o dedo na ferida do meu cliente, é quando eu vou aprofundar com ele qual é a implicação daquela dor. Aliás, uma das perguntas que eu mais gosto aqui é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, se tu não resolver esse problema, qual é o impacto disso na tua empresa? É uma outra palavra que você pode utilizar assim, perguntas de impacto. Aqui você está verificando qual é o impacto que a não solução daquilo tem na empresa do seu cliente. Se eu for embora hoje e tu não me contratar para resolver esse problema, não contratar ninguém, qual é a implicação e qual é o impacto disso na tua empresa? Essa é a grande sacada do I do SpinCell, que é fazer o teu cliente gerar consciência de quanto custa não fazer nada, porque ele pode parar no impacto de quanto custa fazer. Mas se eu trabalhar bem aqui e mostrar para ele que na balança o custo de não fazer nada é maior que o custo de fazer, pode ser que esteja aqui a grande quebra de objeção que eu preciso, ok? E aí fiz as perguntas de implicação e de impacto, aqui a grande próxima sacada, que são as perguntas de necessidade de solução. Como que eu trabalho aqui? Bom, se teu problema é esse e se isso acontece e você não resolver, o que acontece se eu resolver esse teu problema? Então vamos lá, Adriano, eu não estou vendendo bem. Legal. O que acontece com a tua empresa se nós conseguimos incrementar 25% a mais nas vendas? Quais são as necessidades que a gente consegue atender com a nossa solução? O que nós podemos trazer de benefício para a tua empresa se resolvermos esse problema? Então aqui eu estou verificando a necessidade de solução, o quanto ele percebe valor em ver esse problema resolvido. O quanto resolver isso é urgente para ele? Qual o impacto disso no dia a dia da empresa? A vender mais, alavancar vendas, a equipe prospectar melhor, fechar melhor, ou seja, perguntas de necessidade de solução. É aqui que eu vou vincular aquilo que eu faço com o que a empresa precisa. É a junção perfeita da minha solução com a necessidade da empresa, ok? Então esse é o método Spin Selling. Funciona para vendas transacionais? Funciona, mas funciona muito melhor para vendas complexas. Então se você tem um processo de venda complexo, em que o cliente faz vários contatos com você, ao longo do pipeline, da curva de vendas e do tempo necessário para fechar, aplica o Spin Selling, que vai ser muito bacana. É o primeiro método cientificamente comprovado de vendas desenvolvido. Então vai fazer uma grande diferença para você. Nós aplicamos da Resolve Coach no nosso processo de venda, então por experiência própria funciona e gera resultado, dá resultado, ok? Então vamos lá pessoal, finalizando o vídeo de hoje, Spin Selling aplica e tenha resultado com o novo método de vendas, ok? Um beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo e eu sou vendedor. E você, quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Sou vendedor! Sou vendedor! Sou vendedor!